E olha essa notícia para Abril em Dia. A Justiça revogou neste domingo a prisão do médico Algaci Fernando Vieira de Lorena e Sá, após a ausência de provas de que ele teria agredido a ex-esposa. O inquérito da Polícia Civil da Paraíba, encerrado na sexta-feira, indicou que Algaci estava trabalhando no momento das agressões. No inquérito, a polícia também pediu a revogação da prisão preventiva do médico. Na decisão, a Justiça considerou que a Polícia Civil não encontrou provas para indiciar o médico. A defesa da mulher contestou pontos do inquérito e disse que solicitou manifestação do Ministério Público. E ainda informaram que a ex-esposa do médico não concorda, mas respeita a decisão judicial. É um caso muito polêmico, aquela história médico, cidade pequena, tem muita influência. Mas, por outro lado, existe um inquérito. O importante é que tenha um acompanhamento do Ministério Público, que as coisas sejam encaminhadas como tem que ser mesmo. Um homem morreu na tarde de ontem após sofrer um infarto fulminante quando realizava serviços na rede elétrica na zona rural de São João do Rio do Peixe, no interior aqui do estado. A vítima foi identificada apenas como o Mateus. Uma equipe do Serviço de Dependimento Médico de Urgência, o SAMU, foi acionada ao local, mas apenas constatou o óbito da vítima. O espaço foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil. Após serem adotados os procedimentos necessários, o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica, o IPC. E uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas após uma van capotada na PB400 em São José de Piranhas, no sertão do estado. O acidente aconteceu no último sábado, no sentido Cajazeiras Bonito de Santa Fé. O veículo acabou caindo em um barranco quando o motorista tentou desviar de um buraco e perdeu o controle da van. As seis pessoas que ficaram feridas foram levadas ao Hospital Regional de Cajazeiras. Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje, no município de Pocinhos. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. As vítimas que estavam de motocicleta, um motociclista de 42 anos e outro de 30 anos foram socorridas para o Hospital de Trauma aqui de Campina Grande. De acordo com a unidade hospitalar, a vítima de 42 anos, identificada por Ailton Agostinho, teve uma amputação traumática na perna direita. E a segunda de 30 anos, identificada por Vanderlei Pereira, está passando por exames de imagens. Os dois seguem internados no trauma. Negócio feio, viu? Teve a amputação da perna ali mesmo, no asfalto. E olha, um banhista que não teve a identidade revelada, natural aqui de Campina Grande, morreu afogado ontem no açude Boqueirão, no Cariri, em uma área conhecida como Prainha. Uma equipe do Serviço de Detenimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado. Foi acionada, mas ao chegar ao local, já encontrou a vítima sem vida. As causas do acidente serão investigadas. Olha, esse negócio de afogamento nesse período é uma constante, né? As pessoas, às vezes, exageram também. Mudando de assunto, dando uma aliviada, a Secretaria de Saúde do Estado está realizando, durante todo o dia de hoje, em alusão ao aniversário de 24 anos do Hemocentro, aqui de Campina Grande, atividades voltadas à população. Estão sendo ofertados serviços como coleta de sangue, na sede do Hemocentro, e através da unidade móvel, além de outras ações. A equipe da Rede ITA esteve por lá e conferiu. Dia de festa, para o Hemocentro de Campina Grande, tem até ônibus de coleta para as doações externas. E as doações internas seguem o fluxo de atendimento normal. A triagem começa às sete da manhã, de segunda à sexta-feira, e as doações após às oito horas. Só por essa sala de coleta de sangue, passam pelo menos 24 mil doadores todos os anos, como a dona Josefa. Um número que parece grande, que na verdade não é. Porque o Hemocentro de Campina Grande abastece pelo menos 21 unidades de saúde. A comunicação do Hemocentro de Campina Grande. Então, hoje estaremos proporcionando a todos os nossos colaboradores e doadores um dia especial, um dia festivo. Um dia de... estaremos com nossa coleta unidade móvel, coleta fixa. Teremos música ao vivo, proporcionando um coffee break. Então, será um dia extremamente festivo. A noite, um momento de solenidade a todos os nossos colaboradores, com o reconhecimento de todo o esforço prestado, o serviço prestado. E a gente espera que realmente aquelas pessoas que não doaram, ou que não são doadores e querem ser doadores, venham ao Hemocentro fazer parte dessa corrente do bem, que é doar sangue. Em média, anual, a gente tem 23 a 24 mil doações. Parece ser um número grande, mas não é. Não tem como eu te falar um número exato, tendo em vista que a gente abastece 21 unidades e que a necessidade é diária. Nosso estoque tem que estar abastecido constantemente. Existem os períodos festivos, a gente está se antecipando a um período festivo, que é o período de junho, junino, né? Então, que existe essa necessidade dos nossos estoques estarem abastecidos, tendo em vista que caem um pouco as nossas doações. Então, a gente precisa sempre estar com esse número em alta de doações. O esforço movido pela solidariedade de poder ajudar é gratificante. É muito importante, né? Ter esse lado de salvar vidas em prol de uma causa solidária. A importância de salvar vidas, né? De amor ao próximo. Que a gente salva uma vida e não sabe qual foi a vida. Como a gente dá com essa mão sem a outra ver. Essa é a importância de ser um doador de sangue. Pois é, minha gente. Sem dúvida, é uma ação humana demais, né? E olha só, o Hospital Universitário Alcides Carneiro, o HU, comunicou que todos os procedimentos ambulatoriais agendados pela Secretaria de Saúde de Campina Grande serão realizados a partir de hoje. Pois é, voltam a ser realizados, né? A repórter Monique Feitosa conta pra gente como é que fica a situação a partir de hoje. Monique está por aqui. Olá, Monique. Bom dia. Oi, Anchieta. Bom dia. Bom retorno pra você. Espero que você esteja se recuperando bem. Sim, apesar de ser dia primeiro, né? Dia da mentira, mas essa é uma notícia verdadeira e bem séria. Porque a gente sabe que muitos dos técnicos, servidores públicos que prestam serviço aqui no HU aderiram à greve desde o dia 18 de março, que a gente vem falando sobre isso. E fica comprometido, então, o serviço para novos pacientes, principalmente aqueles das doenças raras que buscam como referência essa unidade hospitalar para o atendimento médico, para o atendimento de continuidade dos tratamentos. Então, a boa notícia é somente para os pacientes já antigos, que têm consultas e exames, que são os serviços ambulatoriais, aqueles eletivos, os agendados, anteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, a boa notícia é essa, que a partir de hoje, dia primeiro de abril, os pacientes com exames e consultas marcados pelo município devem comparecer ao atendimento de acordo com a demanda, data e horário que cada um está recebendo aí como confirmação do que já estava previamente agendado. Reforçando, esse é apenas um atendimento para pacientes antigos, porque para pacientes novos, devido à greve, esses atendimentos novos estão suspensos por tempo indeterminado. Anchieta? É isso aí, boa notícia realmente e verdadeira, como você falou, nesse primeiro de abril. É isso aí, muito obrigado pelas informações, até a próxima, bom trabalho, Monique. Monique ao vivo, né, conosco, trazendo informações importantes. Agora vou dar de assunto e falar sobre chuvas, é que nas últimas horas a Paraíba registrou um grande volume de chuva em algumas regiões. Vamos dar um giro agora para ver como é que foi? Choveu forte em toda a Paraíba neste fim de semana. As regiões do Cariri, Brejo e Sertão do Estado registraram grandes índices pluviométricos, deixando a população alegre com tanta água. Em Guarabira, as ruas ficaram alagadas, sem ter para onde escoar. Já no sítio Boa Vista, em Quixada, região de Patos, o riacho transbordou, causando uma grande queda d'água. Em Vieirópolis, no Sertão do Estado, várias barragens e açudes também transbordaram. Os moradores registraram o caminho das águas em localidades da zona rural do município. Na metade do riacho, dá para quase cobrir nele, imagina, raiã que é alto. Com as chuvas deste domingo, em Brejo do Cruz, no Alto Sertão do Estado, uma imagem impressionante. Um verdadeiro riacho se formou. Por causa disso, as ruas no centro da cidade ficaram totalmente alagadas. A chuva também não deu trégua na zona rural de Campina Grande. Uma barragem sangrou no sítio Açude de Dentro, em Catolé de Boa Vista, reunindo a população que foi ver de perto a sangria. É água, é água, o Açude vem água. O Açude vem diferente. Minha gente, que imagem, né? Agora, aqui no Estado, a gente não teve tanto problema, mas no Rio Grande do Norte, ali em Santa Cruz do Capabaribe, imagens assim de gente, carro sendo arrastado, moto sendo arrastada, gente morrendo. Gente, não dá para vocês virar a força da água ali, né? Não dá para brincar com aquilo ali. Está havendo uma cheia, está lá. Não inventa de botar carro, de entrar. Tem uma imagem também que a gente não chamou aí, mas teve um caminhão boiadeiro despencando lá, os bois pulando dentro d'água no sertão. Imagem impressionante também. São imagens assim que chamam a atenção demais. Bora ver como é que está o Rio Piranhas, no município de Paulista, no sertão paraibano. As imagens foram registradas na manhã de hoje. Vamos ver aí. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui no Rio Piranhas, Paulista, PB. Hoje a passagem molhada, Pá de Solon. Hoje dia, primeiro de abril de 2024, às 5 horas e 25 minutos da manhã, já a gente está aqui na canoa, pilotando. O Rio está com uma cheia muito grande aqui no ponto turista da cidade paulista, né? Você que quer passar para o outro lado, tem que passar em canoa. Já está aqui, já está pilotando, uma cheia muito grande. Olha a canoa no sertão, olha. Negócio bacana, né? E olha só esse flagrante. Por conta das fortes chuvas que caíram neste final de semana, um caminhão de lixo ficou preso após atolar em uma das ruas no conjunto Cássio Cunha Lima, na cidade de Queimadas. A traseira do veículo ficou completamente presa no barro que se formou lá, no atoleiro que se formou lá. Negócio impressionante, a imagem impressionante, né? Que imagem. E depois das chuvas que caíram nas últimas horas, a gente mostra como é que está o assunto de Buqueirão, o assunto da nossa pessoa. De olho aqui na tela do Em Dia, vamos ver as imagens, ou melhor, a estatística do levantamento. Buqueirão hoje... Primeiro nós vamos ver o que entrou de água lá no finalzinho de março, no último dia, do dia 30 para o dia 31, de sábado para domingo. De sábado para domingo, o Buqueirão recebeu aí, ó, 7 centímetros de água nova. 1.967.361 metros cúbicos de água. Isso de sábado para domingo, né? E de... O volume acumulado aí do mês, portanto, 2 metros e 20, né? Isso foi a estatística de sábado para domingo. Vamos ver aí de... No dia 1º, hoje, 238.684.046 metros cúbicos de água. É o volume de Buqueirão hoje, 51,16%. De ontem para hoje entrou aí 1 centímetro de água, 282 mil metros cúbicos de ontem para hoje. Quer dizer, a entrada de água maior de sábado para domingo, né? Não de domingo para segunda. 1 centímetro de ontem para hoje. O levantamento aqui técnico de janeiro, fevereiro e março. Janeiro entrou aí mais de 4 milhões de metros cúbicos de água. Fevereiro, mais de 13 milhões e 600 mil metros cúbicos de água. E março, o grande mês, né? 56 milhões e 372 mil 718 metros cúbicos de água. De janeiro a março, um aporte aí de 74 milhões de metros cúbicos, 3 metros de água em Buqueirão, de janeiro a março. Levantamento aí do DENOX, né? Tente agradecer a Isnaldo Costa e ao Paulo lá do DENOX, que nos mandam essas informações aqui para você. Muito obrigado a vocês. Vamos continuar na tela, né? No caso. Bora conferir aqui na tela o top 10, os municípios onde mais choveu nas últimas horas. Santa Cecília, 91,5 milímetros. Brejo do Cruze, a gente viu aqui no Mudaréu de Água, 82 milímetros. São Sebastião do Mubuzeiro, 72 milímetros. Nova Floresta, 67 milímetros. Caixara, 63 milímetros. Cajazeirinha, 62 milímetros. Taperuá, 59 milímetros. São João do Tigre, 57 milímetros. Ouro Velho, 56 milímetros. Santa Terezinha, 53 milímetros. Tem município de tudo quanto é região aqui, né? Espalhado, com muita chuva. Por isso que a chuva foi bem espalhada nesse período de final de semana aqui na Paraíba. Muito bom. Você que é nosso co-produtor das ruas, deseja enviar sua mensagem, denúncia, reportagem, sugestão de reportagem na comunidade. Número na tela, 982-16-6238. Salva aí, manda ver, que a gente está sempre aguardando por aqui. A seguir, começa a semana estadual de saúde na escola. As vantagens da criação de abelhas sem ferrão. Você vai conhecer a história de um produtor lá da Lagoa Nova. Até já. Voltamos, vamos falar de coisa boa? A equipe da Rede Ita foi até o município de Lagoa Nova para conhecer uma criação de abelhas sem ferrão. Além de gerar renda e contribuir para o desenvolvimento sustentável, o criador ainda leva conhecimento para as escolas. Bora conferir aí na reportagem de Renata Fabrício, com as imagens de Edicélio Barros e a edição de imagens de Tiago Albuquerque. Estamos em Alagoa Nova. Ou melhor, sítio Bacupari, na zona rural do município. Vamos conhecer a história das abelhas de Aurélio? Essa história começou quando ele ainda era criança. Eu gostava de ver ele tirando mel, o que ele criava em cortiço, que eu gostava de comer o mel, achava gostoso. Aí ficou aquele interesse de criar, não entendia. Em 2016 foi quando eu comecei, vendo informação na internet, perguntando aos criadores como fazia. Meu tio também me deu uma forcinha que ensinou como fazia a multiplicação. Mas o trabalho com essas meninas começou mesmo há oito anos. Eu vi a minha avó criando, que já tinha o interesse. Eu conversando com a minha esposa em casa, a gente deu a ideia de começar com o meliponário. Aí eu comecei em 2016 com 10 colmeias. Hoje tem já essas. E hoje pretendo ampliar. Era só pela vontade de fazer uma renda extra. Mas virou paixão. Eu aprendi muita coisa, né? A união delas, que elas trabalham em conjunto. As campeiras vão no campo buscar o alimento, o néctar e o pólen. Aí tem as operárias, tem a rainha. Então é um conjunto. É como se fosse uma cooperativa, né? Só que aqui elas são unidas. Uma trabalhando pró da outra. É como se fosse uma grande empresa, onde todo mundo está focado em um único objetivo. Isso. O interesse de todos são os mesmos. Agora, para a gente estar conversando aqui no meio dessas colmeias, é porque estas não são quaisquer abelhas. São as Uruçu. O nome delas vem do tupi. Abelha grande. E não é à toa. As operárias medem entre 10 e 12 milímetros de comprimento. É uma abelha sem ferrão. Ela é uma... Na hora de coletar o néctar, ela tem uma seleção mais nas plantas, nas flores, né? Não são todas as flores que elas coletam o néctar. E uma abelha que não é agressiva, né? Para se trabalhar, muito prática. E tanta paixão fez Aurélio criar uma caixa didática, para levar esse conhecimento para as escolas. Eu estou prontando ela para usar em palestras, levar para as escolas, para mostrar para os alunos como é que é o trabalho das abelhas. E sabe como é, né? Paixão contagia. E está aí Yasmin se apaixonando também por essas operárias da polinização. Inclusive, na escola também, eu já escrevi um gibi sobre a nossa criação aqui de abelhas. Eu mesma, né? Como estudante, eu não estudo assim sobre abelhas, essas coisas. Eu acho muito bom, porque nem todo aluno merece apenas estar no celular, merece apenas ter aula assim, na sala de aula. Eu acho muito bom quando a gente sai da nossa sala de aula e vai para a natureza ter aula prática. É, essa atmosfera meliponária pode passar despercebida por quem é mais urbano. Mas essas meninas devolvem, através do trabalho, um grande impacto ecológico. A importância é muito grande. Se não tiver as abelhas, a gente não sobrevive muito tempo sem elas, porque elas que fazem a polinização da maioria dos nossos alimentos. Então, a importância é muito grande. Então, por exemplo, as frutas que a gente come, tem tudo a ver? Sim. Com o trabalho das abelhas? No mínimo, 80% são elas que fazem o trabalho da polinização. O resultado de todo esse trabalho é a polinização. A produção de novas abelhas e um mel puro, perfumado, saboroso e um verdadeiro remédio natural. Uma colmeia é uma verdadeira sociedade. A rainha tem sua majestade, claro. Mas são elas, as operárias, que, como em qualquer lugar do mundo, fazem tudo acontecer. Depois dessa bela matéria das abelhas, das abelhas sem ferrão, voltamos a falar sobre saúde. É que a Secretaria de Saúde do Estado, através da Gerência Operacional de Atenção Básica, está realizando a Semana Estadual de Saúde na escola. Com o tema, na escola, também se vacina? A campanha tem por objetivo a realização de ações estratégicas para vacinação, palestras e atividades lúdicas voltadas para a temática de imunização. Uma manhã diferente na escola estadual, o senador Humberto Lucena, em Campina Grande. De um lado, uma exposição autoexplicativa sobre arboviroses e como os alunos devem se proteger contra dengue, zika e chikungunya. Do outro lado, a equipe de vacinação. Apesar do medo, Ana tomou três vacinas. Foi legal, porque já vem que está protegida, né? Você ficou com medo? Pediu a ajuda da amiga, né? Para dar um apoio moral. É, sim. Aqui em Campina Grande, nós estamos indo em várias escolas da rede pública, tanto escolas municipais como escolas estaduais, para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e também dos adolescentes. A vacinação nas escolas públicas em Campina Grande, tanto do estado como do município, começa hoje e deve seguir até o próximo dia 19 de abril. A expectativa é que a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande vacine alunos, entre crianças e adolescentes, que precisam de atualização da caderneta. O objetivo é, durante essa semana, Saúde na Escola, percorrer todas as regiões de saúde. Foi realizado um cronograma, juntamente com a Secretaria da Educação e a Secretaria do Estado da Saúde, em que todas as regiões do estado, a equipe passará com essas ações de educação na escola. Cada escola está recebendo o seu roteiro, como deve ser feito. Hoje aqui é um pontapé inicial, mas cada escola de Campina Grande, João Pessoa, de todo o estado da Paraíba, fará as suas ações de educação e saúde, para que a gente possa ter justamente um foco na prevenção. O grande foco aqui é a prevenção e é justamente isso que a gente pretende, que os adolescentes, as nossas crianças, possam, além de estar se vacinando, também adquirindo conhecimento para que possa atuar em casa, atuar na vizinhança e replicar esse conhecimento para a demais sociedade. Pois é, boa. Mas, mudando de assunto, a Paróquia da Sagrada Família, aqui em Campina Grande, promoveu ontem mais uma edição do Arrastão do Ressuscitado. Vamos ver um pouco como é que foi? Música 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 Pois é, e dentro da programação do ano jubilar, 75 anos já de Osses de Campina Grande, será realizado entre os dias 8 a 14 de abril. Espera aí, essa data aqui não está batendo não. Será de 3 a 7 de abril, o Congresso Mariano, aqui de Campina Grande. Tiago Marques conversou com um dos organizadores do evento, o padre Jorge Rodrigues, que deu mais detalhes. Vamos ver. Música Exatamente, esse Congresso vai acontecer pela primeira vez na Diocese de Campina Grande e vai envolver diversas paróquias. Sobre isso, eu converso agora com o padre Jorge Rodrigues, que é coordenador desse Congresso. Padre Jorge, é um Congresso extremamente importante, né? Falando sobre Mariologia, sobre Maria. Exatamente, esse Congresso vem marcar os 75 anos já de Osses como um dos gestos que nós estamos realizando neste último ano. O ano jubilar termina agora em maio e o Congresso é o penúltimo evento, o grande evento, que acontecerá agora em abril. Então, para nós é muito importante, para o povo de Deus, acompanhar, para as paróquias, os fiéis aprenderem tantas coisas sobre Nossa Senhora para viverem melhor a sua fé. Esse Congresso, ele é aberto aos leigos também? O Congresso, ele é feito de dois momentos, ou de duas etapas. Então, temos eventos abertos para todas as comunidades e todas as pessoas, e outros eventos, eles são fechados por inscrição, o envio pela paróquia. Então, se você deseja participar, está ligado a alguma paróquia, peça ao seu paróquio que envie o seu nome, seus dados, porque esse é o meio de inscrição. E a programação da quarta, quinta e sábado pela manhã é aberta a todo o público. O Congresso começa na quarta-feira, portanto, nas paróquias. Na quinta-feira, tem o gesto da unidade aqui na cidade de Campina Grande, e também nas paróquias das demais cidades da nossa diocese. E o evento do sábado de manhã é uma catequese também promovida nas próprias paróquias. Então, essa parte, ela é realizada e aberta para todos. Já as conferências que vão acontecer na sexta-noite, sábado à tarde e domingo à manhã, elas são fechadas por inscrição, por isso que cada fiel precisa pedir, combinar com o seu parco para lhe enviar. Agora, esse congresso, ele abrange diversas paróquias, ele é descentralizado também? Sim, ele é da toda a diocese. Nossa diocese tem 61 municípios. Então, todos os municípios, as paróquias, comunidades, áreas pastorais, elas são convidadas a enviar o seu povo, a sua representação. E ela acontece nas cidades que compõem a diocese Campina Grande e na sede da diocese com gestos, ações distintas. O que é muito bom porque dá esse caráter de diocesaneidade, de unidade, de compromisso que nós precisamos ter com a nossa diocese Campina Grande. Achei que o senhor aproveitasse esse último momento para fazer um convite a todos a participarem desse congresso, Mariano. Então, todos estão convidados a se colocar à disposição e participar deste momento tão importante para a nossa diocese Campina Grande que caminha aí para o encerramento do ano jubilado 75 anos. Tem sido uma graça, uma bênção de Deus cada evento e o congresso vai ser ainda mais iluminado com a presença de pessoas tão renomadas nas palestras e, sobretudo, com a presença de Nossa Senhora abençoando toda a nossa diocese. Ok. Muito obrigado, Padre Jorge, pelas informações. Convite feito. Tiago Marques para a Rede ITA. Obrigado, Tiago. Portanto, é um evento grande, começando depois de amanhã, na quarta-feira. Para falar sobre o Maior São João do Mundo agora, a empresa Arte Produções, realizadora do Maior São João do Mundo, anunciou no último sábado uma mudança na programação para a edição 2024 da festa. Uma alteração é que o cantor Duval Leles, que se apresentaria no dia 19 de junho, agora fará sua apresentação no dia 13 do mesmo mês. A outra mudança é que o cantor Léo Santana se apresentaria no dia 13 do 6, passa seu show para o dia 19 do 6. A atualização foi divulgada através das redes sociais. Muito bem. Chegou a hora de ver o que o pessoal de casa está achando a edição do Em Dia de hoje. Vamos ver. Mensagens na tela. Carlos André do Catolé. Meu Deus, feriado da Semana Santa e quantos acidentes. Afogamento. Muito triste. Diz aqui o Carlos André. E mais, Maria Joaquina do Alto Branco. Parabéns ao Emocentro. Muitos anos na luta por sangue, salvando inúmeras vidas. Um trabalho dignificante. Muito, viu? Muito mesmo. Bianca da Palmeira. Muito interessante esse trabalho com a abelha de sem ferrão. Não sabia que isso era possível. Pois é, um trabalho belíssimo. De parabéns ao agricultor, né? O produtor que foi buscar conhecimento e hoje dá um show, né? Você também pode participar conosco, sugerindo sua pauta, mandando sua bronca aí na comunidade. Nobre o número na tela 982-16-62-38. Cumprimentar Arthur Rocha, da Comunidade Remílio Jusenhor. Está agora acompanhando a gente. Um abraço, Arthur. Bem, vamos ao intervalo bem rápido por aqui. A seguinte é as notícias da política com Paulo Roberto. Está aqui comigo ao vivo. Eu volto já. Meio dia, quatro minutos. De volta. E de volta para falar sobre política. Paulo Roberto está aqui ao vivo comigo. Boa tarde, Paulo. Tudo bem. Boa tarde. Sou controle. Boa Páscoa, tranquilo. Tranquilo, graças a Deus. Trabalhos evangélicos. Bastante. O povo participando é que é bom, né? Muito, muito. E entendendo o verdadeiro espírito da semana. É importante, sem dúvida. Como sempre, o Reginaldo Bastos aprontando, quando eu chego aqui, ele perguntou agora há pouco, por onde anda, é Zildo Galdino. É Zildo que trabalhou com a gente lá no Estrela Corrida. Estava morando para o lado da Baía da Traição. Ah, nas aldeias. Nas aldeias. Não, mandou uma foto para mim vestido de cacique, de pajé. Aí o Reginaldo disse, mas eu tenho uma outra coisa para lhe dizer. Hoje, segunda-feira, pós-Semana Santa. Diga, estou preocupado porque Léo Santana não vem mais no dia que eu tinha marcado. Eita. Está triste. Você vai ter que rebanejar toda a agenda dele. É mesmo. Fã de Léo Santana. É complicado, realmente. Falando sério, como diz Roberto Carlos, hoje começa o julgamento do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Dizem que está escrito nas tábuas de Moisés que Sérgio Moro vai perder o mandato. Mas é bom lembrar que mesmo que ele perca o mandato no TRE do Paraná, ele pode recorrer ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Esse julgamento começa daqui a pouco, às 14 horas, mas não deve ser concluído hoje. É coisa de uma semana. A imprensa nacional dá destaque. Aqui está julgamento que pode decidir pela cassação de Moro. Ocorre essa semana. Duas ações que perdem a perda do mandato do senador serão julgadas pelo TRE do Paraná. Uma ação é do PDT e outra... Não, uma ação é da Federação, permitam-me a correção, PT-PC do BPV. E a outra ação, por uma dessas ironias do destino, é do PL, Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Use devido dos meios de comunicação, gastos excessivos na campanha, três, pelo menos, acusações fortes contra Sérgio Moro. Cadê o Sérgio Moro? Tem essa aí, PT e PL, engatinho a cassação de Moro. E agora se preparam já na briga pela cadeira do senador, que dizem que Michel Bolsonaro, em caso de cassação, poderia transferir o domicílio para o Paraná e disputar a cadeira. O PT também tem interesse. Sérgio Moro está pensativo, não está? Está. Está aí, meditando, o que será que vão fazer comigo, né? Aquela história de eu sou você amanhã, não tem? Tem. Conteste, doutor. Por isso que eu digo, o mundo dá muitas voltas. E a cadeira da roda gigante, que agora está embaixo, daqui a pouco, no meio, depois, ó, em cima, vale para os de hoje também. Mesmíssima coisa. O presidente Lula vai dar uma viajada, nesse mês de abril que está começando, e hoje é primeiro de abril, mas não é mentira não. É verdade. Pelo Brasil. Olha aqui os compromissos de viagens do presidente. Lula vai para o Rio de Janeiro amanhã. Lula participa da inauguração do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, está vendo? Vai ser em Niterói. E também presencia o início das obras de dragagem da Baía de Guanabara para o porto de Niterói. No dia 4, que é quinta-feira, Lula vem para Pernambuco, vai para Arco Verde, inaugurar uma estação elevatória de água bruta. E depois ele segue para Goiânia, aqui pertinho da gente, onde participa da inauguração da fábrica de medicamentos. E na sexta-feira, dia 5, ele vai para Iguatú, no Ceará. Então vai ser a semana, amanhã Rio, aí quarta, quinta e sexta, ou pelo menos quarta ele estará em Brasília, mas quinta e sexta aqui pertinho da gente. Pernambuco na quinta e Ceará na sexta, passa por cima da Paraíba, por enquanto. E quer ver os compromissos do presidente para hoje? Vamos, a cheira do dia. Recebeu Paulo Pimenta, às 9 horas da manhã, que é o ministro da Secretaria de Comunicação. Depois foi a vez do secretário-geral Márcio Macedo, secretário-geral da presidência. Nesse instante que está com ele, a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Dengue, entendeu? Esses assuntos todos aí para resolver, questões dos hospitais federais do Rio de Janeiro. E às três da tarde ele tem uma reunião com Rui Costa, Casa Civil, Fernando Haddad da Fazenda, Alexandre Silveira, das Minas de Energia, porque a bronca da Enel, que é aquela empresa italiana que adquiriu, ganhou as concessões do Rio de Janeiro e de um trecho de São Paulo, está dando muitos problemas. O ministro Alexandre Silveira, agora há pouco, soltou uma nota dizendo que a Enel precisa chamar o feito à ordem em relação à Enel, porque está faltando energia em São Paulo. Tem setores, tem bairros que passam uma semana sem a energia voltar. A Enel, a boca pequena, diz que parece que tem um boicote. Porque aqui no Brasil você não duvida de nada, né? O sujeito privatiza uma empresa, aí depois ele quer reestatizar para privatizar de novo. Não tem isso? Já houve isso aqui no Brasil. Então, um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra. E a gente fica acompanhando essa situação toda. Coisas do nosso Brasil. Tem coisa que privatiza e dá muito certo. Tem coisa que privatiza e, infelizmente, não dá certo. E o Supremo Tribunal Federal? Já tem três votinhos, três dos onze, três ministros votaram. Luiz Fux, o presidente Luiz Roberto Barroso e Flávio Dino. Para quê? Para dizer às Forças Armadas brasileiras e à população qual é o verdadeiro papel das Forças Armadas. Desmistificando aquela história de que o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas são poder moderador, como interpretam alguns juristas. A imprensa brasileira também dá destaque a isso hoje. O Supremo tem três votos contra a tese de que as Forças Armadas têm poder moderador. O último voto foi desse aqui, olha. Flávio Dino, olha o que ele disse. Ele votou contra a tese de que as Forças Armadas possuem um poder moderador constitucional, considerando isso uma interpretação incorreta do artigo 142 da Constituição. Ives Gandra e outros juristas dizem que não, que o que está escrito é outra coisa. Mas a interpretação da Constituição, quem é que faz? É, meu amigo. São os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sexta-feira que vem, dia 5, estará sendo encerrado o período da janela partidária, através da qual vereadores, porque a eleição é municipal, podem trocar de partido sem perder o mandato. Hoje, tudo que é blog, tudo que é jornal que ainda existe, tudo que é revista, estações de televisão, dão destaque a essa informação. Janela partidária. Partido político. Vamos ver agora o que é que se destaca por aqui. Vai lá, Guto. Janela partidária está próxima da reta final, com vereadores indefinidos. Porque alguns já foram, outros ainda não foram, mas o caldeirão está fervendo nas hostes partidárias. Movimentações políticas se intensificam na reta final da chamada janela partidária. É o caso nosso aqui, porque tem vereador que ainda não bateu o materno, tem uns que foram e vão voltar. Dizem que tem uns que assinaram filiação em três partidos, só vai valer num. E os dirigentes partidários estão feitos loucos, porque tem partido chamando gente para se filiar, e tem partido que não quer mais ninguém para se filiar. Não é interessante? Interessante isso. Eu quero me filiar nesse partido. Não, aqui não tem mais vaga não. Aqui não tem mais vaga não. Tudo lotado, tudo fechado. Eita, meu amigo. Na última sexta-feira, às 7h20 da noite, e no sábado ao meio de 30, nós rodamos aqui o Conta a Ponto com o vereador Alexandre Pereira, que é o Alexandre do Sindicato, vice-líder do governo Bruno Cunha Lima, na Câmara Municipal de Campina Grande. E teve um trecho no final da entrevista que está repercutindo bastante. Foi quando eu perguntei a Alexandre se ele acha que o prefeito Bruno Cunha Lima está vivendo o seu chamado inferno astral. E se Romero Rodrigues for candidato, em quem ele vota? Preste atenção nesse trecho. Boa. Bruno Cunha Lima está vivendo o seu inferno astral? Olha, montado por um sistema de informação muito forte, que tem sido o carro-chave disso. Todos os dias você tem pessoas participando de programas de mídias para denegrir a imagem de um camarada honesto, de um jovem honesto. E como qualquer outro, e aí eu volto a dizer, eu sou crítico e faço crítico, a própria gestão eu faço parte. Eu acho que nós deveríamos ter melhorado, e melhorado muito. Muita coisa já foi corrigida. Muitas coisas já foram melhoradas nesse caminho. Mas não é fácil você enfrentar uma máquina institucional dia e noite tentando denegrir a imagem de um jovem, um homem de bem e honesto. Romero sendo candidato, o senhor fica com o Bruno? Fica onde está? Eu sou membro, eu sou filiado à União Brasil, partido esse é o do prefeito Bruno Cunha Lima. Tem janela até o dia 6. É, eu não trabalho com a possibilidade de um rompimento. Agora, também não nego para você, é muito ruim ter e decidir entre dois amigos. Não é bom. Isso foi quando eu era ainda adolescente e tiveram que decidir entre Maranhão e Ronaldo Cunha Lima. Eu acho que foi a pior coisa, e a Paraíba teve depois daquele tempo para cá. Foi onde deram combustível para uma oposição se criar no Estado, coisa que nós não tínhamos. Aquilo foi muito ruim. Então, eu não trabalho com a possibilidade de rompimento. Eu vou lutar e quero lutar até o fim para que o nosso grupo permaneça unido e que a gente possamos, mais uma vez, ser vitoriosos em Campina Grana. Mas não disse em quem vota, né? Foi em cima do muro. É muito difícil decidir entre dois amigos. É. Não disse com quem fica. A boca maldita de hoje vem de um assunto que eu tenho, vez por outra, abordado aqui com a Chietara hoje, que é a traição na política. Dizem que traição na política é como coçar. A sua eita com a coceira começou a coçar, não para mais, fica coçando o tempo todo. Então, trair e coçar é só começar. Já ouvimos esses programas de humor por aí. Meus amigos e minhas amigas, Ciro Gomes, o presidenciável Ciro Gomes, está choromingando pelos cantos das paredes, dizendo que foi traído pelo irmão, senador Cid Gomes, e pelo hoje ministro da Saúde, Camilo Santana. O irmão e Camilo eram todos do mesmo grupo. E numa visita à cidade de Quixeramobim, no Ceará, Ciro Gomes falou sobre essa traição, como ele está se sentindo, e é a nossa boca maldita de hoje. A política no Ceará é uma questão de vida ou morte para muita gente. Para os ricos, para os poderosos, não. Mas para quem depende, por exemplo, de uma vaga na creche para poder trabalhar, de uma vaga em sino em tempo integral para poder adquirir uma arte para enfrentar a ronda da violência e do narcotráfico que está ameaçando a nossa juventude, é, de fato, uma questão de vida ou morte. E o Ceará está destruindo todo o esforço que foi feito a partir do governador Tasso Gereissati. Eu tenho, enfim, a humildade de participar da construção disso, a industrialização do Ceará. E nós estamos fechando indústria. O Ceará era o maior investimento por cabeça do Brasil durante 15 anos. Hoje é um dos piores. Até funcionário atrasado, nós estamos falando com os professores temporários. A roubalheira não se faz mais uma obra nesse Estado sem exigir propina. E é uma coisa que eu estou denunciando, porque eu sei bastante bem o que eu estou falando. E a Justiça, o próprio Ministério Público, todos constrangidos, pressionados, com a oferta de coisas, ou por pura chantagem. Virou um poderoso Camilo Santana, completamente descuidado. Eu sinto aqui nas minhas costas a faca. Mas a dor da faca nas minhas costas aqui, da traição... A dor da faca é maior, ele disse porque... Pô, irmão que deu a facada. Ele disse que dói mais ainda, né? E você viu que ele não disse boa coisa, não, do que está acontecendo no Ceará hoje. É a nossa boca maldita. Você vê que na política tem essas coisas, né? Traições até dentro de casa. Não devemos generalizar. Não são todos os políticos que agem assim, que trabalham dessa forma, porque é bom lembrar que tudo nas nossas vidas depende da política e dos políticos. É o aumento do salário, o aumento do combustível, da tarifa de energia, do transporte público. Não devemos demonizar a política. Agora, demonizar sim certos políticos. Sim. Acompanhar, saber votar, cobrar... É pensar direitinho antes de votar. Saber a importância daquele documentozinho verde que a gente... Exatamente. Às vezes não sabe nem onde guardou. Isso mesmo. É isso, Anchieta. Isso aí, Paulo. Até amanhã, né? Até amanhã. Bem, vamos a Brasília trazer outras notícias da capital federal direto de Brasília. Napoleão de Castro. Anchieta, meu abraço. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta segunda-feira. A gente volta de Brasília, 1º de abril, uma semana que terá pouca movimentação política na capital federal, porque há uma liberação das mesas diretoras da Câmara e Senado em relação à presença dos parlamentares. É um recesso para esta semana por conta da janela eleitoral de filiações que ocorre de amanhã até o dia 6 de abril. É a corrida pelas filiações de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças rumo às eleições municipais deste ano. Como a maioria dos parlamentares comandam os partidos nos estados, houve essa decisão por parte do Congresso Nacional. Eu falei, inclusive, com o deputado Romero Rodrigues, que comanda o Podemos, é líder nacional do partido, e ele falou da intensificação de filiações na sua legenda. Estamos trabalhando, sim, o Podemos, na Paraíba. O João Pessoa foi consolidado a candidatura de deputado Rui Carneiro. Mas eu, no caso das minhas bases, a gente está trabalhando para filiar prefeitos, prefeitas e novas lideranças no estado inteiro, como também estamos organizando, já em fase quase que conclusiva, a chapa proporcional na cidade de Campina Grande, onde eu faço política com mais intensidade. Deputado Romero Rodrigues em entrevista à equipe do Endia. De Brasília, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Vamos ver quem está acompanhando a gente aqui na tela? Vamos para a tela? Vamos lá? José Marcos Jasmalvinas, não vejo a hora de junho chegar. Estou de olho no São João, gosto muito dessa época. Bem, abril já chegou, né? Já é logo ali. Clara do Cruzeiro, passando para desejar uma ótima semana a todos. Para você também, Clara. Tem mais Viviana e Carla do Santo Antônio. O clima está muito estranho. Ninguém sabe se é verão ainda. É tão quente. O inverno está perto. Bem, nós estamos vivendo o outono, né? Mas aqui no Nordeste, diz que só tem duas estações, inverno e verão. Só que misturou tudo ultimamente, né? É calor uma hora, parece que é o extremo do verão. Daqui a pouco é uma chuva. É uma loucura, né? Então é isso. Obrigado a vocês. Você também pode participar, viu? Pode mandar sua pauta, sua sugestão de reportagem, sua bronca, denúncia 982-16-6238. É o número que está aí na tela. Mande sua sugestão. Mande seu comentário. A gente está aguardando. A seguinte é as novidades do esporte para você. Souza vence o 13. Larga na frente pelas semifinais do Paraibano. O Flamengo vence a Unifacisa pelo NBB. Eu volto já. Fechamos de volta, de volta para falar sobre esportes nesta segunda-feira. Segunda-feira é um dia de muita informação esportiva. Gustavo Caneta por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo em paz? Um final de semana bem envolvimento, né? Envolvimento, né? Futebol com basquete. Muita coisa, né? Muita coisa acontecendo. Vamos lá? Vamos começar pelo... Olha, vamos começar falando justamente de NBB, né? Ontem tivemos um jogão aqui em Campina Grande. A Unifacisa enfrentando o Flamengo, né? Um jogo que lotou a arena aqui na cidade. E fizeram aquela partida eletrizante. O Flamengo conseguiu vencer os três primeiros quartos. A Unifacisa venceu o último. Mas no final, vitória do time carioca 90 a 82. O que não é muito no basquete, viu? Não. Com o resultado, o Flamengo segue líder, enquanto a Unifacisa segue aí na sexta posição. O destaque da Unifacisa foi o argentino Facundo Corvalan. Anotou 19 pontos. Quinta-feira será o jogo contra o Vasco da Gama também aqui em Campina Grande. E a gente segue na torcida. O pessoal já vai atrás dos ingressos porque não teremos transmissão nesse jogo. O da semana passada, na quarta-feira, os ingressos estavam esgotados. Na verdade, é assim, o Vasco é outro adversário difícil. E, diga-se de passagem, a Unifacisa mais uma vez fazendo frente ao timaço do Flamengo, né? Jogando de igual para igual. Um orgulho, um jogaço. E foi pouquinho ali, oito pontos não é nada. Oito pontos no basquete não é nada. Não é nada. Exato. Vamos falar do futebol agora? Vamos embora. Olha, não, antes de falar do futebol, tem uma informação importante, Acheito. Olha que bacana. No jogo de ontem, o pivô Antônio, da Unifacisa, ele chegou aos seis mil pontos na carreira, jogando pelo NBB, justamente nessa partida contra o Flamengo, anotando aos seis mil pontos. Não é fácil não, viu? É, ponhão, né? É, o ponhão da carbonara. É, lembrando uma multe. Agora sim, vamos falar do futebol. Olha, vamos falar agora das semifinais do Campeonato Paraibano. Começando com o jogo de sábado, Botafogo e Serra Branca ficaram no 0x0. O jogo aconteceu no estádio Almeidão, em João Pessoa. No final, o técnico Raniel Ribeiro, ele comentou sobre a partida. Vamos acompanhar. Vejo o jogo onde a gente teve um início até muito favorável. Poderíamos ter aproveitado aquele início de jogo. Tivemos uma oportunidade com o Stones, que o zagueiro tirou quase em cima da linha. O Botafogo também teve a bola na trave. E em cima disso, a decisão ficou aberta lá para a Capina Grande. Então, vejo que o jogo que foi aqui, o torcedor tem a certeza que vai ser outro lá. Porque lá, nesses últimos 90 minutos, vai ser decisivo. Principalmente para nós que temos essa incumbência de, com a passagem, atingir o principal objetivo do clube. Então, cabe a nós fazermos um jogo contundente, um jogo para frente. E um jogo que todo mundo espera. Um jogo de semifinal, para que, se Deus quiser, seja definido ao nosso lado. Ele falou que um jogo que todo mundo espera, porque esse jogo de sábado deu sono. É, foi ruim. Agora também é o seguinte, eu acho que os dois times deixaram o empate decidir no jogo da volta. Sim. O jogo, a decisão é terça. E outra aí, dando um empate, lembrando que a decisão vai para os pênaltis. Então, o jogo já começa sem ninguém com vantagem. É, exatamente, sem vantagem nenhuma. Pois é. Olha, já em Souza, né? O Souza enfrentou o 13, uma partida bem mais movimentada. E deu dinossauro, que largou na frente nas semifinais. Bora conferir os gols aqui na tela. Agora, o Diego Ceará foi autor dos dois gols do Souza. Ele aproveitou aí esse chute, onde o goleiro do 13 acabou soltando. Chute por cima, 1x0 para o Souza e saiu aos 11 minutos. Depois desse golaço, né? Acertou lá na gaveta, 47 do primeiro tempo. 2x0 para o Souza. No segundo tempo, aos 13 minutos, teve esse... O Jackson marcou contra depois do cruzamento. A bola pegou na canela dele, espirrou ali, o goleiro acabou não conseguindo segurar. Mas, lembrando que o Souza ainda perdeu um pênalti. Isso. E só aos 43 do segundo tempo... Defendido. Defendido, na verdade, não perdeu. Foi o goleiro que defendeu, né? É importante demais, viu? Porque uma diferença de dois gols ficaria muito complicado. A vantagem do Souza já é grande, viu? Porque o Souza é aquele time com diferença de dois gols em qualquer lugar. É um time muito difícil de ser batido. Aquele jogo que perdeu em casa por 2x0 é um... Aquilo ali é outra coisa. Aquilo ali não era uma decisão. Cada jogo é... Aquilo ali no meio de várias competições. É diferente. Exato. E essa disputa agora é um outro momento, é um outro campeonato, é outra história. Acho que é um jogo muito difícil para o 13, mas também é um jogo da vida do 13. Porque se o 13, por exemplo, se o Serra Branca eliminar o Botafogo na terça, e o 13 perder, ele fica sem calendário também no próximo ano. Ele é obrigado e pressionado a subir da Série D para a Série C, né? É. O que é muito difícil. Pois é. As competições são muito difíceis de subir. O cara vem mais difícil. E só para lembrar, né? Sendo empate, decisão por... Na verdade, sendo empate, o Souza leva e, diferença de um gol, decisão por pena. O 13 tem que fazer ali 2x0, 3x1, 4x2. Não tem vantagem nenhuma. A única vantagem é jogar... Jogar em casa. E eu sempre falei desde o início que a pior coisa do... O pior adversário que o 13 podia pegar, ele pegou. Foi. Porque você jogar com o Serra Branca seria 2x0 aqui, no estádio Amigão. Com presença da torcida. 2x0 aqui. A melhor coisa era pegar o Serra Branca. Era. Não assim que o Serra Branca não tenha... Estou dizendo que é a comodidade de jogar 2x0 no Amigão. Não viaja, né? É, sem viagem. O próprio Botafogo, você tem... O Botafogo não está a esses times esse ano. Joga Almeidão e Amigão. Os estádios são muito parecidos. Agora, jogar com o Souza lá, a gente sabe o que é. É. E não é bom, não. Próximo jogo, quarta-feira, 8h15. Olha, na súmula do árbitro Afro Rocha, ele relatou que no final da partida, o Lucas Mineiro, do 13, informou a equipe de arbitragem ter sofrido ofensa racista em um torcedor na arquibancada da equipe mandante. Deferiu as seguintes palavras, conforme ele relatou. Você é um macaco. Então, infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de situação acontecendo nos estádios. E o pior é que o torcedor não foi identificado. É, isso é um absurdo. Um absurdo, viu? Parece que a gente está vivendo, está retrocedendo, em vez de evoluir. Pois é. Olha, ainda ontem, o 13 soltou uma nota em suas redes sociais, claro, desaprovando tudo isso que aconteceu no estádio de Marisão, informando que representantes do clube orientaram o atleta acompanhado e auxiliando ali no resisto da ocorrência do crime, que também já foi feito. Ainda, segundo a nota, o 13 disse que não vai descansar enquanto o insulto não for apurado e o ofensor punido. O Souza também soltou uma nota em suas redes sociais, dizendo que tomou conhecimento através da súmula da partida e que não compactua com atos racistas, que estará agindo em apoio às autoridades para que o caso seja elucidado. Lembrando que isso é crime e tem que ser apurado de forma correta e o autor identificado e punido, né? A Federação Paraíba do Futebol também divulgou nota, repudiando. Mas não é só repudiar, não. Precisa punir. É. Só repudiar. Porque é uma coisa que não vai acontecendo, né? Repudio é uma coisa, é uma formalidade. Você tem que punir. Você não pode ficar impune. E muitas vezes o clube acaba sendo punido e não identifica quem realmente faz as coisas, né? É, exatamente. Beleza, Cheia. Então hoje mais informações no Itesportes com o Pedro Canizio. Muito bem. Obrigado, Cadeiro. Valeu, boa semana. Bem, o Indio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais informações logo mais à noite no ITN com o Felipe Valentim. Uma excelente tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto